Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os programas de reconstrução que já estão sendo planejados para a Ucrânia. Programas com uma dimensão similar ao do Plano Marshall, que reconstruiu a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Em duas horas e meia de conteúdo exclusivo, o Coronel Paulo Filho, um dos mais prestigiados comentaristas militares e geopolíticos do Brasil, explica todos os antecedentes históricos e geopolíticos que conduziram a Rússia e a Ucrânia para a guerra. Entenda por que a Europa mergulhou novamente na guerra e aproveite a promoção de 35% com cupom de desconto. É só até o dia 30 de junho. Os links estão na descrição. A Segunda Guerra Mundial foi, de longe, o conflito mais destrutivo da história, espalhando a morte e a devastação por países inteiros em diversas partes do mundo. Os Estados Unidos, apesar de participando diretamente do conflito desde dezembro de 1941, foram muito pouco afetados, graças às grandes distâncias que separavam o país dos principais palcos onde decorriam as batalhas, permitindo a sua indústria crescer e se expandir a um ritmo não visto em nenhum outro local do planeta naquele período. E por isso, quando a guerra terminou, enquanto grandes porções da Europa e da Ásia estavam devastadas, os Estados Unidos estavam praticamente ilesos com o poder industrial sem comparação. Todo esse gigantesco poder industrial norte-americano tinha que ser reorientado de volta para a vida e o consumo civil, mas também precisavam de um mercado consumidor grande e forte o suficiente para os seus produtos industrializados, vindo daí à necessidade de se reconstruir algumas das áreas devastadas pela guerra. Outro motivo para essa reconstrução era fazer frente ao crescimento soviético na Europa, já que Stalin tinha herdado praticamente todo o leste europeu após o fim da guerra. E foi com esse duplo propósito em mente que em abril de 1948, o então presidente Harry Truman assinou o Plano Marshall, batizado em homenagem ao seu idealizador, o general George Marshall, na época atuando como secretário de Estado. O objetivo do plano não se resumia apenas a entregar dinheiro aos países beneficiários, com grande parte desse plano focando-se, antes de tudo, na redução ou mesmo na eliminação de barreiras comerciais entre os países europeus, a padronização e a desburocratização dos processos legais e também produtivos, e na modernização da indústria, visando o aumento da produtividade com o objetivo de se produzir mais, com menos recursos. No total, 18 nações europeias receberam recursos dos Estados Unidos, com o Reino Unido recebendo a fatia maior de 26%, seguido pela França com 18% e a Alemanha Ocidental com 11%. Entre 1948 e 1951, os Estados Unidos injetaram na Europa o equivalente hoje a 260 bilhões de dólares. E entre 1951 e 1961, outros 820 bilhões foram inseridos no chamado Plano de Segurança Mútua, totalizando entre 1948 e 1961 uma injeção direta de mais de 1 trilhão de dólares em montantes atualizados pela inflação. Essa ajuda financeira foi crucial para a retomada da economia britânica, francesa e alemã, servindo de impulso para a economia da Alemanha Ocidental se converter, já no final dos anos 60, apenas 25 anos após o fim da guerra, na maior e mais poderosa da Europa, desbancando a França e o Reino Unido. E veio justamente da Alemanha, mais especificamente do seu chanceler Olaf Scholz, a sugestão de um esforço no estilo do Plano Marshall para reconstruir toda a devastação causada pela Rússia na Ucrânia. É impossível determinar agora com precisão a dimensão do prejuízo causado pelo ataque russo, com estimativas indicando que apenas em danos estruturais, a Rússia causou na Ucrânia um prejuízo entre os 400 e os 500 bilhões de dólares, o que corresponde à totalidade do Produto Interno Bruto Ucraniano em 2021. Mas, se considerarmos o prejuízo industrial e comercial, com milhares de indústrias e negócios de pequenas, médias e grandes dimensões destruídos, o tamanho do prejuízo ucraniano pode chegar perto de um trilhão de dólares. De acordo com o chanceler Scholz, a única forma da Ucrânia ser reconstruída e voltar a funcionar como país, é através de um esforço internacional concentrado, que envolva não apenas entregar dinheiro ao governo ucraniano para a reconstrução das suas infraestruturas, mas também para reformar os seus procedimentos e desburocratizar o seu ambiente econômico. Tudo com o objetivo de reconstruir um país devastado por um invasor, tal como o Plano Marshall fez em uma Europa destruída pela guerra. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja, além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Em 1947, depois de dois anos de sua própria, a nação do Oeste ainda tinha apenas dois-thirds dos textos que as pessoas precisavam. O seu output de coelho foi menos de três-quarters do que precisavam para manter suas casas e suas fábricas a funcionar. As indústrias de fabricação tinham que se juntar o melhor que puderam com apenas half do coelho que precisavam. E a produção de produtio foi apenas dois-thirds do que deveria ter sido. Sem material e financiamento de ajuda de fora, a nation da Europa faced complete colapso. Para salvar a Europa do este desastre, General George C. Marshall, a Secretaria de Estado de Estados Unidos, em 1947, fez um apelo a grande apelo ao povo de Europa. Se eles pudessem trabalhar juntos, juntos, os Estados Unidos ofereceria o dinheiro para alimentos e materiais essenciales para recuperação. As pessoas do mundo todo o continente pensavam entender as implícitas de este propósito em Paris, os ministros de Great Britain, a União Soviética e a França se reuniram para discutir o plan de reforma para restaurar a paz e estabilidade para as naciones de Europa. Mas, após os representantes de França e a França eram capazes de aceitar a oficina, o soviético-envoi Molotov immediately opposed o plan e quitou a meeting. Nevertheless, 16 de todas as naciones de democracia quickly banded together para trabalhar os seus requisitos econômicos e devise um programa para restaurar a saúde econômica. em Paris, eles colocaram um corpo permanente que foi chamado a Organização da Co-Economia Europeia. Uma das funções da OEEC seria revisar e清ar cada nacionista requerimento de ajuda financeira dos Estados Unidos. e e e e, a próxima vez, as requerimento começaram a começar. A G lleture do Brasil e da Bíblia A G lleture do Brasil e do Brasil é dureza para o Brasil e a viajar o Brasil e o Brasil e o Brasil e dureza Obrigado.